Gira Mili, Gira Mili, cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e tuco, Nina e tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo vos cia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, vexe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, vexe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Calma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé, três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro pra trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mili, você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar Só se balançar, sem pisar, só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé, três vezes no chão Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé, três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro pra trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mili, você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente E a dona aranha subiu pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Ela é teimosa e desce, 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 desce E aí